Não, cara, não dá pra acreditar, sério, não dá pra acreditar, eu só acredito porque eu vi, e eu vou trazer isso aqui pra vocês ver também o que aconteceu, cara, é a coisa mais ridícula do mundo, e vocês vão dar altas gargalhadas, porque, meus amigos, o Fluminense jogou com Juventude, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, quem simplesmente tomou um sacode, perdeu, tomou três do Juventude, mas mesmo assim, os caras comemoraram a derrota, olha o nível do Fluminense, olha o nível do torcedor do Fluminense, estão comemorando até derrota, vou trazer esse corte aqui pra vocês agora, no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, rapidão, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte é do canal do Fluminense, e meus amigos, é uma vergonha, cara, olha o nível, olha o nível do Fluminense, do torcedor do Fluminense, tomou um sacode de três do Juventude, mas mesmo assim comemoraram a derrota, vamos reagir aqui, confere só as caras e bocas que fizeram lá o pessoal do canal do Fluminense tomando de três do Juventude, vamos acompanhar. Diferenciada aí do Fluminense hoje, hein, vai poupando alguns jogadores, tem jogo importante domingo contra o Bahia no Maracanã, é o campeonato brasileiro onde a gente tem que pontuar muito, Guga na direita, toca pro Marcelo, na quina da grande área, mandou pra dentro da área, corta a zaga, a sobra fica com o Flu, tenta o espaço pro chute, toquinho pro meio, pode pintar o primeiro, gol, gol, Lima, é do Fluminense, Lima, número 45, depois da jogada pelo lado direito, desenrola o Fluminense, do Marcelo, mandou mais pro meio, aí a bola veio com o Nonato, ele pingou, procurando a pequena área e o Lima sozinho teve sim a tranquilidade de matar a bola e chutar com força pra tirar o primeiro zero, um pro Fluminense, Lima neles, zero pro Juventude. Do jeito que a gente gosta, Anderson, com menos de três minutos de primeiro tempo, o Fluminense já abre o placar e naquela jogada construída, veio pela direita, começou com o Serna, passou pelo Guga, chegou no Marcelo, Marcelo foi jogar na área, bateu ali na marcação, né, ali do Juventude, mas ela já voltou ali pra quem? Voltou pros pés do Nonato, que foi trabalhando também pela direita, tentou achar o Cauã Elias, que subiu, não achou a bola, mas tinha o Lima, fechando ali pela esquerda pra botar no fundo da rede, ali do goleiro Gabriel, e fazer a torcida tricolor comemorar, é Fluminense, um Juventude, zero. É isso aí, hein, Gerson, não deu nem pra ver onde os jogadores estavam jogando nesse início, como é que tava o esquema tático, mas não quero nem saber, o gol saiu, tá bom. Ô, Gerson, só quero acrescentar que você falou assim, tô curioso pra ver como é que o Lima vai se comportar, ele já te disse, né? Exatamente, jogando um pouquinho mais à frente, ao contrário do que ele estava jogando até mais ou menos um mês atrás. O Lima atuando mais à frente, ao lado do Marcelo, na criação, fez a conclusão da jogada. Agora, belíssima infiltração do Nonato pelo lado direito, belíssima infiltração do Nonato, fez o jogado individual, cruzamento, e o Lima só teve o trabalho de fazer a conclusão da jogada. O Fluminense conseguiu cortar ali com o Diogo, lateral, para o Juventude, que vem tentando sarsar e cá, aqui no lado esquerdo. O lado esquerdo do Fluminense e o direito deles, né? Então vai lá para a cobrança de lateral, Everton jogou mais atrás. Gira a equipe do Juventude tentando aproximação na intermediária, toque ali, Jean Carlos pingou para dentro da área, saiu o Fábio, bateu na zaga e sobrou para o Juventude de graça. Aí pintou o gol, Lucas Barbosa, infelicidade, o Fluminense estava com a bola dominada, só que bateu, rebateu e sobrou para o jogador do Juventude, que só empurrou para a rede, não tinha ninguém para cortar, só estava o gol ali, né, Claudinha? Pois é, né, Anderson? Você descreveu bem, foi uma infelicidade ali, né? O Juventude conseguiu tocar essa bola ali, né? Teve aquela bola mais alçada na área ali, e aí o Fábio saiu ali, né? Essa bola teve um bate e rebate, que bateu no Thiago Santos e no Fábio, e ela acabou voltando ali nos pés ali, né, do jogador do Juventude, que não tinha ninguém, ninguém ali para impedir o Lucas Barbosa, não teve nem trabalho. A infelicidade, cara, nossa, que infelicidade o Fábio poderia ter tomado uma decisão diferente, né? Aquele veio para bloquear, né? Bloqueou certo, só que na frente dele apareceu o Thiago Santos, e a bola bateu no Thiago Santos e sobrou para o jogador do Juventude. Como foi aquela defesa que a gente falaria que seria feita em dois tempos, né? Que ela bateu no Fábio e sobrou para alguém, ela bateu no Fábio e bateu também no Thiago Santos, aí quando voltou, voltou ali, bem ali nos pés do Lucas Barbosa, hein? Felicidade. Por coincidência, o gol marcado pelo Juventude foi logo no início do segundo tempo, mesma coisa que o Fluminense fez. Olha o... Bola na área do Fluminense, agora pelo lado esquerdo de ataque do Juventude. Então vem lá do esquerdo aqui, o Juventude tem a chance do cruzamento, nove minutos e quarenta do segundo tempo, vem bola pelo alto, desvia, tira dali a zaga do Flú. Sobra vai ficar com Everton, Everton deixa mais atrás, pingada para dentro da área, lá para o lado esquerdo, cruzamento Jean Carlos, o toque de cabeça vai entrando essa bola. Olha lá, gol, gol do Rodrigo San, apareceu na pequena área, desviou, vai morrendo no canto esquerdo, virada do Juventude, no início do segundo tempo, dez minutos. Gol do Juventude. É, Anderson, o Juventude estava tentando ali, né, essa bola na área, primeiro no escanteio pela direita, depois veio pela esquerda e ali, quando a sobra dessa bola ali, o Rodrigo San conseguiu subir mais do que todo mundo, né, e cabeceou para o fundo da rede ali do goleiro Fábio, né, depois da batida do escanteio, essa bola voltou ali, mais uma vez alçada na área e acabou indo morrer no fundo da rede do goleiro Fábio. É, rapaz, coisa bem esquisita, principalmente nessa época agora, né, onde o time está fechadinho, ajustadinho defensivamente, ninguém subiu ali junto com o Rodrigo San e tomamos o segundo gol, coisa que a gente não tomava gol há três jogos. Exatamente, no cruzamento vindo da esquerda, o cruzamento veio, o Rodrigo San fez o cabeceio, uma falha de marcação, aconteceu uma falha de marcação, o jogador fez o cabeceio, conseguiu, com o Juventude virou o jogo. Nesse momento, tomou um gol o Fluminense, quando era melhor na partida, o Fluminense era melhor no jogo, quando tomou o segundo gol. Agora está vendo ali, traçando as linhas, para ver se o jogador do Juventude estava em posição irregular. Então, traçando as linhas, na minha concepção, o jogador do Juventude, na minha concepção, tá? Tornou-se irregular, mas, vamos ver. Jogar pelos lados, abrir os espaços no time do Juventude. Muito bem, olha o Juventude de novo, se soltando aqui, hein? Na intermediária, o toque veio para o lado, pode ter chutaço e está lá dentro. Aí não, cara, deixamos o cara sozinho para finalizar. Chutaço de fora da área, no canto direito, três para o Juventude, um para o Fluminense. Desandou o clima ali atrás, hein? Desandou o clima ali atrás, hein? É, Anderson, agora, né, o caldo deu uma entornada, né? Porque o Gersinho vinha falando, apesar do placar adverso, o Fluminense estava melhor no jogo, buscando, respondendo bem ali, nos contra-ataques e tudo. Teve ali uma boa bola do Keno, teve uma bola do Guga, mas agora aconteceu ali, né, o terceiro gol do Juventude. Veio uma jogada ali pela esquerda, que é o lado onde o Juventude está conseguindo fazer ali. O Diego Gonçalves, que acabou de entrar, acertou ali um chute ali, que foi parar no fundo da rede ali, que não deu para o goleiro Fábio, né? Juventude 3, Fluminense 1. Aí complica, aí complica. O Fluminense tomou, os três gols que o Fluminense sofreu, levou quando estava melhor no jogo. No início do segundo tempo, logo aos dois minutos, depois o gol de cabeça, feito pelo Juventude, tomou o terceiro gol quando estava jogando bem. Enfim, agora, não é fechar a casinha, muito pelo contrário. Era ter cuidados para não sofrer, não se expor. Se expôs, estava precisando vencer. Agora, tentar fazer, diminuir o prejuízo. Como é diminuir o prejuízo? Tentar fazer um gol diante do Juventude. Porque caso persista esse resultado, necessitará vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, por três para chegar à classificação. É tentar diminuir o prejuízo nesse momento. Pode ser a bola boa, quem sabe na bola parada, para diminuir, Paulo Henrique Ganso autorizou, cobrança veio, tira a equipe do Juventude. A sobra fica com o Guga. Lá pelo lado direito, botou para a John Arias, no ponto futuro, lateral da grande área, conseguiu mandar para a área, chance, o gol de cabeça! GOOOOOOOL! Tiago Santos! De cabeça, no finalzinho, mergulhou na pequena área. Crava o seu zagueirão! Na garra, no espírito guerreiro! Só acaba quando o árbitro apita! Tiago Santos diminui! Três para o Juventude, dois para o Fluminense! É inacreditável, cara! É inacreditável! Tomaram de três, mas mesmo assim comemoraram, comemoraram a derrota. E não adianta, ah, diminuímos, diminuímos, e no Maracanã o Fluminense vai conseguir. Não vai conseguir, irmão. O Juventude vai eliminar o Fluminense. O Juventude vai eliminar o Fluminense, tá? Da Copa do Brasil, em pleno Maracanã. Pode gravar a tela aí, recortar essa parte, pegar o corte e salvar aí. Escutem o que eu estou falando para vocês. O Juventude vai eliminar, o Fluminense, em pleno Maracanã. Os caras comemorando derrota, irmão! Que nível chegou o time de aposentados, o time de INSS. Não! Tá de sacanagem, cara! Que nível chegou o Fluminense, irmão! Cara, cadê o... Ruf, 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 Ruf! Perdemos mais uma! Enfim, meus amigos, comenta aí embaixo, deixe as gargalhadas de vocês, porque essa foi pra acabar, irmão! Foi pra acabar, cara! Foi pra acabar! Torcedor do Fluminense comemorando derrota, velho! Tá de sacanagem! Comenta aí, deixe as gargalhadas de vocês! Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá! Espero que vocês tenham gostado! Então é isso! Até a próxima e... Saudações!